Aleluia! Não sei o que se passa com você Vejo um vazio em teu olhar Já não consegue disfarçar Ó irmão, não temas, pois teu Deus Diz que isto é prova e vai passar Não fique a se lamentar Não reclama não, entrega pra ele Fala com ele O que você precisa, Jesus tem Igual a ele, ninguém O céu já se abriu pra você Você crê? Não precisa temer Você tem chorado tão sozinho Procurando um ombro amigo Mas a força, a paz e a luz Você só encontra em Jesus Chame por ele Nome tão lindo Pode restaurar o teu viver Chame por ele Ele te conduz Chame pelo nome de Jesus Chame por ele Nome tão lindo Pode restaurar o teu viver Chame por ele Ele te conduz Chame pelo nome de Jesus Chame por ele Deixe agora a tua mão Erga em sua direção Ele vai te mostrar o caminho O que você precisa Só Jesus tem Igual a Ele ninguém O céu já se abriu pra você Você crê, você crê Não precisa temer Você tem chorado tão sozinho Procurando um ombro a mim Mas a força, a paz e a luz Você só encontra em Jesus Chame por Ele Pode restaurar o teu viver Chame por Ele Ele te conduz Chame pelo nome de Jesus Chame por Ele Nome tão lindo Pode restaurar o teu viver Chame por Ele Ele te conduz Chame pelo nome de Jesus Chame por Ele Nome tão lindo Pode restaurar o teu viver Chame por Ele Ele te conduz Chame pelo nome de Jesus Chame por Ele Só Ele pode restaurar o teu viver Chame por Ele Ele te conduz Chame pelo nome de Jesus 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 Jesus